Olá, bem-vindo de volta, cidadão imperial faminto, a mais um vídeo da lore do Warhammer 40.000 E hoje, nós vamos falar de uma criatura humilde, porém essencial para a sobrevivência do império O Grox, ué? Grox? Império? Tá falando do império da humanidade? Sim, é o império da humanidade e nós utilizamos essa criatura maravilhosa, toneladas e toneladas de carne e gordura Nesse corpo reptiliano como hambúrguer Porque um ser humano não consegue viver de estômago vazio E o império precisa de uma fonte de proteína e caloria para a sua população Melhor do que a maldita alga que não tem gosto de nada Por isso, o Grox é essencial para a vida humana no futuro do 40.000 E antes de falar um pouquinho sobre a história e como funciona essa criatura maravilhosa Antes, eu preciso perguntar e vamos voltar a utilizar o nosso cérebro Num pequeno cálculo matemático Sim, matemática, não precisa desligar o vídeo Calma, 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 eu vou ajudar vocês Vamos lá, eu tenho uma pergunta bem simples Quantas gramas de comida tu precisa para sobreviver por um dia? Ora, não sei, não tenho a mínima ideia Pois é, tu precisa comer para sobreviver Isso tu sabe, tu sabe que precisa comer Mas quanto tu precisa comer para não morrer Para não gastar a própria reserva do teu corpo Que eventualmente vai acabar Então tu precisa Depende, alguns demoram mais para acabar do que outros Mas em geral, tu tem que se alimentar Somente para se manter vivo Quanto tu precisaria comer para ficar vivo um dia? Bem, a resposta é entre 1600 a 3000 calorias 1600 considerando uma pessoa extremamente sedentária Que faz quase nenhuma atividade no seu dia E não tem um tamanho muito grande Já uma pessoa, tipo assim, alguém de katachan Vai ter que comer o dobro disso aí para se manter vivo Que o bicho é puro músculo Então, depende da necessidade de energia Que o teu corpo utiliza por dia Mas em média, para um ser humano Hoje no nosso mundo Seria em torno de 1600 a 3000 calorias Para não gastar a tua reserva de gordura e proteína corporal E se manter vivo mais um dia E quanto isso se resume em comida Quanto de alimento eu vou precisar Para me manter vivo por um dia Vamos considerar a necessidade menor ali De 1600 Apesar de que para a maioria das pessoas A gente faz uma média em 2000 E vamos usar um prato Que eu gosto muito Eu acho que você também Que é arroz, feijão e carne Um prato feito, só faltou a batata frita Uma farofinha E uma salada Uma salada é opcional Bem, no caso Um prato com arroz, feijão e carne Vamos arredondar de 799 Para 800 calorias Então, um prato de 300 gramas de comida Teria 800 daquilo que a gente precisa para sobreviver Para fechar 1600 Nós vamos precisar de 600 gramas de comida por dia Então, em torno de 600 gramas Um pouco mais do que meio quilo Para se manter vivo em um dia Claro, tu não quer só se manter vivo totalmente parado Tu tem que trabalhar Tu tem que se movimentar Tu tem que fazer atividades no teu dia E tudo isso gasta mais caloria Então, em geral Um ser humano ativo Vai gastar em torno aí De meio de 600 gramas A um quilo de comida por dia Para se manter vivo e funcionante Claro, o pessoal do império Em média Não tem a mesma disponibilidade de alimentos Que nós temos hoje Então, eles são mais sim Na parte inferior desse espectro Por isso, eu vou deixar aqui o 1600 Como base para o nosso cálculo Porque boa parte da população imperial passa fome Então, se eles conseguem em torno de meio quilo de comida por dia Já é mais do que o suficiente E você sabe Meu amigo, meu caro cidadão imperial Que o império está sempre, sempre, sempre Pensando em você primeiro Rebo Gilman O nosso grande primarca Que ainda está calculando e fazendo toda a logística imperial Sabe que você está com fome E vai com certeza Enviar alimento na sua direção Não se preocupe Porque imagina só Num império que tem trilhões de pessoas Que eles não sabem nem quantos ao certo tem todo o império Bem, imagina quanto uma pessoa vai precisar comer Para se manter viva em um ano Em uma cidade comé inteira Quanto ela consumiria de caloria por dia Bem, uma pessoa num ano é fácil Considerando que a gente disse ali Que para se manter vivo Com o mínimo mínimo necessário Tu iria precisar de em torno de 600 gramas de comida por dia Um ano tem 365 dias Então dá em torno de 219 quilos de comida em um ano Um cálculo simples, rápido de fazer E uma Hive City A Hive City tem, em geral, 6, 12, 20 Algumas chegam até em torno de 100 bilhões de pessoas Então é gente que não acaba mais Uma Hive City no futuro Tem mais população do que o nosso planeta inteiro Combinado E vamos dizer que tem uma Hive City bem, bem pequena Em torno de 1 bilhão de pessoas Uma coisa minúscula para o futuro E tu vai gastar, então Quantas toneladas para manter essa cidade ativa em um ano? Tu vai ter que gastar em torno de 219 milhões de toneladas de comida por ano Isso considerando que toda a tua população vai comer o mínimo do mínimo para se manter vivo Provavelmente o valor é bem, bem maior Um americano hoje, como eu disse a gente aqui por ano Uma pessoa poderia sobreviver com em torno de 219 quilos de comida E quanto um americano come em um ano? Um americano come uma tonelada por ano Então hoje, hoje nos Estados Unidos Esse número é 5 vezes maior do que o nosso cálculo aqui Então tu pode multiplicar isso aqui por 5 E as pessoas ainda vão comer um monte Claro, claro, nos Estados Unidos O pessoal come muito mais do que no futuro do 40 mil Lá geralmente as pessoas são bem, bem, bem desnutridas E apenas assim, os regimentos da guarda Ou os que precisam ativamente lutar Também recebem mais alimentos Porque eles precisam estar lutando Então eles precisam estar fisicamente muito bem Então tu imagina o pesadelo logístico Que é alimentar todo mundo o tempo todo Sem que ninguém passe fome Considerando que existem planetas Que não produzem nada, nada de comida E planetas que produzem comida Estão há centenas de anos-luz E vai levar alguns anos Para te poder mandar um cargueiro de um ponto para outro Mesmo com a velocidade da viagem no imaterial Olha que naba Mas não se preocupe, cidadão imperial Segure sua aquilo e seu rosário Porque o Guilherme vai prover em qualquer ponto do império O alimento necessário Nem que seja um suplemento de alga Que não tem gosto de nada Ou proteína reciclada de esgoto e bactéria Então não se preocupe Sua comida está garantida Em qualquer lugar Onde você estiver Na verdade Uma das maiores causas de rebelião e revolta no império É porque as pessoas passam fome Então mesmo que tenha comida suficiente no planeta Não é garantido que essa comida vai chegar na população em geral Porque existem planetas que é praticamente uma servidão Ou quase uma escravidão Então tu só ganha a comida que o governador Ou quem controla as fábricas e a produção Vai liberar pra ti E se tu reclamar muito Eles vão arrancar um pedaço do teu cérebro E te transformar num servidor É tenso Tenso Não é um local muito bom Pra se viver E quanto agora O tema de hoje O que o Grox O Grox tem a ver com isso Bem Muito, muito, muito tempo atrás Antes do império Antes do imperador Se demonstrar como líder que ele é A humanidade Vivia em uma federação Essa federação Explorava o espaço e o universo A procura de riquezas Novas formas de vida E coisas incríveis Pra explorar Porque a exploragem tem essa natureza De conhecer novos locais E muito, muito tempo atrás Mais ou menos ali na época Entre 10 e 20 mil E existia na federação Um sistema ainda não nomeado Hoje esse sistema é conhecido como Solomon Devido a um rogue trader Que fez uma base grande nessa região Então esse sistema ficou conhecido Com o nome dele Que é o Solomon E um planeta nesse sistema Era um planeta de floresta Um planeta de floresta É um planeta que tem condições habitáveis Ao ser humano E criaturas E animais Plantas E tudo que existe Numa floresta tropical E mosquitos Provavelmente também Mas em geral Era um local Que deveria ser descoberto E os exploradores Identificaram esse planeta E eles imaginaram Que poderia haver Várias riquezas E coisas importantes E talvez recursos Pra explorar aqui Nem que seja Simplesmente Pela água E pelos recursos naturais Provenientes do planeta Então era necessário Explorar Identificar E conhecer Essa região E eu imagino Nessa época Alguém da federação Meio que de camisa vermelha Foi ordenado A ir lá fora Pra explorar o planeta Então a nave pousou Numa clareira E eles mandaram Alguém de camisa vermelha Dar uma olhadinha E começar a identificar As coisas Essa pessoa De camisa vermelha Foi com o seu laserzinho Começou a ver as plantas Identificou Que as plantas São baseadas Em carbono A atmosfera Era perfeita Pro ser humano Respirar E sobreviver Um ambiente Muito Muito agradável A temperatura Também boa Pro planeta Igual do ser humano Assim como na terra E ele continuou Explorando ali O planeta Identificando Pequenos insetos E outras criaturas Vendo que eles eram Baseados também Em proteína Muito semelhante A nossa E ele continuou Investigando Até que de repente Ele escutou Uns barulhos Da floresta E olhando a uma E olhando a uma E olhando aquela criatura Ele viu Uma coisa Meio engraçada Uma espécie De réptil Extremamente Obeso Gigantesco Com a barriga Arrastando Arrastando no chão Até por isso Que é réptil Réptil Quer dizer que a barriga Arrasta no chão Mas tudo bem Essa criatura Gigantesca Com umas patas Pequenas demais Sim Para poder Movimentar Aquele peso Enorme Estava ali Cavocando o chão E comendo Alguma coisa Raízes Plantas O que for Essa criatura Come de tudo Então Quando ele viu Aquela criatura Gigante O que que tu faria Você Soldado da guarda O que que tu faz Quando tu vê Um alienígena Se você Respondeu Qualquer coisa A não ser Atire Para matar Vai limpar Banheiro Por duas semanas Desgraçado Mas no caso Esse camisa Vermelha Que foi explorar Na época Da federação Não teve O meu curso Avançado De sobrevivência No espaço E ele decidiu Então Usar O seu rastreador E detector E um adendo Aqui Olha que porcaria Como é que alguém Gosta de Star Trek Isso aí Parece aqueles Aparelhinhos de celular Que eles davam Para as crianças Lá em 1990 Ela vai pedrada Que sabe que tem As telinhas coladas E os negócios Para as crianças Brincar Isso aí Era o aparelho De última geração De detecção No Star Trek Ela dá Tomar banho Isso aí Não dá Para levar A sério É colado Isso é uma imagem Colada Cara É tipo Um adesivinho Colado Do negócio Meu Deus Que coisa falsa Bem Ok Ok Tudo bem Tudo bem Eu não gosto No Star Trek Não sei Não sei se você já percebeu Mas eles utilizaram Então o seu pequeno scanner Para tentar identificar A criatura Imaginando que com aquelas pernas Ali curtinhas E aquele corpo gigantesco A criatura Não iria jamais atacá-la Porque parecia estar comendo vegetais Então não tinha problema Bem A criatura Era um Grox O Grox Eles são Incrivelmente Territoriais E apesar do tamanho Da perna E da barriga Eles conseguem correr Mais do que um ser humano E Para o Camisa Vermelha A história Não terminou muito bem E o Grox Conseguiu a sua Refeição principal Eles não são herbívoros Na verdade Eles são Onívoros Eles comem Qualquer Coisa E o ser humano Para o Grox Foi um prato principal E ele achou Muito 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 Apetitoso Aquele Camisa Vermelha Que agora Virou O seu prato principal Junto com a salada Que ele estava Comendo antes Eu tenho que dizer O Grox Não fez isso Por maldade O Grox É um animal E eles são Territoriais Quando alguma Criatura invade O seu território Eles vão Atacar É a natureza Deles Só que Mal sabia O Grox Que o ser humano Não leva bem Nem na brincadeira Alguém matar Outro ser humano Então Quando uma criatura Selvagem Demonstrou ser Uma ameaça Ele declarou Guerra Na humanidade E os outros Humanos Muito mais Inteligentes Do que esse aí Que foi com o scanner Foram com tanques Armas blindadas Hovercraft Que são No caso Plataformas Flutuantes E eles utilizaram Suas armas A laser Para transformar O Grox Em um churrasquinho No caso Do Grox Literalmente Bem Entenda Depois que agora A humanidade Conseguiu botar Essa criatura Onde ela merece No chão Completamente Morta Os soldados Reunidos Ao redor Da carcaça Terminaram De escanear O corpo Porque primeiro Tu mata Depois tu escaneia Dã Muito fácil Não tem dúvida Nisso aí Poderia ter salvado Camisa vermelha Mas Agora eles Escaneando O corpo Da criatura Eles identificaram Que ela era feita De pura Proteína E gordura 100% Segura Para o consumo Humano E o cheiro Daquela carne Queimada Pelo laser Começou a deixar O pessoal Com água Na boca E o ser humano Tem uma tendência De se a comida É segura Está ali Não vamos desperdiçar Desperdiçar comida É pecado Então eles Decidiram Fazer o que Eu faria Um grande Churrasco Ali mesmo Na floresta E eles Comeram Aquela carne De grox E Nossa Que carne Deliciosa Uma mistura De proteína E gordura Que deixava A carne Incrivelmente Macia Pela força Pela força E velocidade Daquela criatura E ele Era quase Que 100% Proteína E gordura Então dava Para comer Todas as partes Do corpo Nada Foi jogado Fora E o pessoal Nunca tinha Comido Tanto E tão Bem Então foi Realmente Uma festa E adivinha E adivinha só Naquele planeta Depois de ter Descoberto Que isso aí Era muito Muito bom Havia uma Infinidade Desses grox Selvagens Prontinhos Para serem Caçados E virarem Churrasco Ah que delícia Que tempo Feliz Bem Nessa época O ser humano Então Começou a procurar E caçar Esse grox Mas Apesar De caçar Essas criaturas Para comer Um dos Exploradores Aqui Teve uma Ideia Genial Um cara A frente De seu tempo Um verdadeiro Empreendedor Ele pensou Hum Se é bom Para mim E para minha equipe Talvez As pessoas Paguem Um valor Alto Por essa Carne E ele Decidiu Então Criar Esses grox Como Uma espécie De gado Um rebanho De engorda Para poder Vender a carne E ficar Muito Muito Rico E depois Da terceira Criatura Que eles Comeram Até o talo Não Aguentava Mais Comer Porque É muito Bom Estava Difícil De guardar Um Eles Decidiram Então Tentar Enjaular Uma Dessas Criaturas Ou mais E tentar Transformar Para eles Em Gado Só Que Essa Criatura Grox Pela Sua Natureza Selvagem E Violenta Era Muito Muito Difícil De Cooperar E Se Se Mantendo Calmo O Suficiente Para Primeiro Eles São Territoriais Eles Não Vão Viver Mais Do Que Dois No Mesmo Espaço Porque Um Vai Tentar Enfrentar O Outro Então Eles Não Conseguem Ser Criados Juntos Porque Eles São Muito Muito Violentos Pelo Menos Não Na Forma Natural Outra Coisa Quando Tu Tá Tentando Botar Eles De Um Ponto A Outro Quando Tá Tentando Levar Eles Para Batedouro Eles Têm A Tendência De Tentar Matar Quem Tá Fazendo Qualquer Coisa Com Eles Então Tu Necessita De Equipamentos Pesados Especiais Para Capturar E Manusear Essa Criatura E É Muito Perigoso Ficar Perto De Um Grox Selvagem O Que Não Serem Uma Criatura De Gado Em Grande Escala Não Tem Como Tu Criar Eles Na Sua Forma Natural Então Por Mais Que Eles Tentassem Eles Se Recusavam A Se Reproduzir Porque Quando Soltavam Uma Fêmea E Um Macho Junto Eles Iriam Se Brigar Pelo Território E O Sobrevivente Iria Comer O Que Morreu Porque Eles Comem De Tudo Essa Criatura Então Por Mais Que Eles Tentassem Tava Difícil De Transformar Esse Bicho Em Gado O Que Eles Fizeram Quando Os Métodos Naturais Quando A Carne Demonstra Que É Fraca Não Se Precupe A Humanidade Possui O Apoio E A Colaboração Dos Mecânicos Os Adeptos Mecânicos De Marte Ofereceram Com Toda Alegria Ter Essa Criatura Para Explorar E Treinar No Cérebro Porque Eles São Especializados Em Lobotomias Em Cortar A Capacidade Cerebral De Uma Criatura E Para Eles Transformar Um Ser Humano Em Um Servitor Onde Tu Tira As Partes Maiores Da Função Cerebral De Um Ser Humano E Transforma Ele Numa Máquina Meio Que Num Robô Praticamente Um Robô Biológico Digamos A pessoa É um Criminoso Não Tem Problema As Vezes Nem Criminoso A pessoa É Só Porque Eles Querem Transformar Mesmo Eles Deixam A Pessoa A Pessoa Apenas Com A Base Da Base Das Funções Vitais Ele Vai Caminhar O Intestino Dele Vai Funcionar O Mínimo Do Mínimo Do Necessário O Coração Também Mas Ele Vai Continuar Mexendo Os Braços E As Pernas E Ele Vai Conseguir Utilizar Armas Ou Ferramentas Simples E A Pessoa Vira Uma Verdadeira Máquina Então Como Eles Têm Essa Habilidade De Fazer Isso Com Seres Humanos Que Tem Um Cérebro Muito Desenvolvido O Grux Uma Criatura Muito Simples E Com Cérebro Primitivo Era Brincadeira De Criança Para Os Nossos Mecânicos Até Eles Acharam Muito Interessante Que Eles Adoram Explorar Coisas Novas E Novas Áreas De Conhecimento Então Explorar Uma Criatura Diferente Era Bem Legal E Como Foi Simples De Transformar Eles Em Uma Espécie De Servitor Grux Era Muito Muito Bom Para Treinar Os Recrutas Antes De Eles Fazerem Um Servitor De Verdade Num Ser Humano Mexer Na Criatura Muito Mais Ético Se Bem Que Ética E Mecânicos Não Andam Muito Junto Mas Era Muito Melhor Para Eles Começar Trabalhando Nessas Criaturas E Depois Eventualmente Transformar Humanos Que É Mais Complexo Procedimento Em Servitor Então Não Mais Iria Ocorrer Erros E Desperdício Porque Tu Poderia Agora Utilizar Esse Bicho Como Treinamento Foi Bom Para Os Seres Humanos Normais Foi Bom Para Os Adeptos Mecânicos Para O Grux Não Foi Tão Bom Mas A Solução Então Para Transformar Aquela Criatura Anti Selvagem Numa Criatura Agora Extremamente Domesticada Calma E Apenas Com A Bilidade De Comer Andar Pequenas Distâncias Fazer As Excreções Básicas E Se Reproduzir Então Esse Bicho A Solução No Caso Foi Uma Lobotomia Arrancar Boa Parte Do Cérebro Da Criatura Transformando Eles Agora Numa Criatura Dócil Bonita E Carinhosa Para Aqueles Seres Humanos Que Estão Só Esperando Ela Terminar De Engordar Para Virar A Próxima Refeição Naturalmente O Ser Humano Tem Toda Desvantagem Física Contra Esse Animal Mas Nós Demonstramos A Nossa Óbvia Superioridade Com A Tecnologia Conseguindo Domesticar Esse Bicho E Transformando O que Antes Era Um Predador Apical E Um Planeta Selvagem Hambúrguer Numa Criatura De Engorda Num Animal De Manada Que Ele Agora Existem Gigantescos Agri Words Agri Words São Mundos Agrícolas Da Tá Aí O Nome Então Alguns Desses Agri Words Possuem Gigantescos Currais De Grox Feitos Para Engorda Para Exportação De Carne E Um Hambúrguer De Grox Apesar De Não Ser Uma Comodidade Que As Pessoas Vão Consumir Em Grandes Quantidades Comer Um Desses Aí A Cada Duas Semanas Vai Manter O Suprimento De Proteína E Gordura De Um Ser Humano Enquanto Ele Tenha Dieta Quase Que Baseada Apenas Em Alga E Uma Papa De Proteína Reciclada Bem Nojenta Pelo 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 Menos De Vez Em Quando Ele Vai Ter Uma Refeição Quente Absurdamente Deliciosa E Muito Muito Nutritiva Então Os Hambúrguers De Grox São Desde A Nobreza Imperial As Camadas Mais Baixas Da Sociedade Adorados Universalmente E Uma Coisa Interessante Também Como Essa Criatura Tem Um Alto Valor Agregado Já Que Era Tonelada De Carne Que Vai Vender Em Alto Preço No Mercado Existem Vários Tipos De Pessoas Interessadas Em Roubar Esse Gado Como Assim Bem Pessoas Passando Fome Vão Tentar Caçar Para Comer Rogue Traders Vão Tentar Caçar Para Vender A Carne No Mercado Negro Piratas E Bandidos Vão Tentar Pelhar Para Transformar Em Alimento Para Si Ou Para Vender Então Em Geral É Uma Criatura Muito Procurada Para Alimentação E Esses Agri Worlds Esses Planetas Agrícolas Não São Exatamente Os Mais Defendidos Do Império Já Que Afinal Eles Produzem Recursos Teóricos Na Verdade Tem Um Valor Incrível Porque Sem Comida Nada Mais Funciona Mas Eles Não Tem Como Manter Regimentos Da Guarda Vigiando Grandes Plantações Fazendas E Currais Então Infelizmente É Um Local Vulnerável A Ação De Inimigos Da Humanidade Ou A Malfeitores Então Nesses Mundos Agrícolas Apesar De Existir Uma PDF Pequena Local Eles Não Costumam Ter Uma População Muito Grande O Que Tu Faz Então Para Solucionar O Problema Do Roubo De Grux Bem Os Grux Alguns Deles Os Mecânicos Mantém Como Uma Espécie De Servitor Da Guarda Ué Não Da Guarda Imperial Da Guarda Local Mas O Grux Ele Naturalmente É Territorial E Violento Certo Certo Tu Só Precisa Botar Nele Um Chip De Inibição Que Dá Choque Na Cabeça Quando Ele Tenta Matar Alguém Que Ele Não Deve Matar E Quando Ele Vai Receber Várias Endorfinas De Combate Fica Mais Violento Então Tu Cadastra Os Funcionários Locais As Pessoas Ali Locais Que Podem Tem 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 Acesso A Fazenda Num Sistema Dos Mecânicos E Quando Esse Grux De Guarda Identifica Uma Pessoa Que Não É Para Matar Ele Não Vai Matar Quando Alguém Tenta Invadir Essa Região O Grux Volta Ao Seu Estado Natural Agora Ainda Mais Violento E Ele Vai Tentar Fazer O Que Ele Fez Com Camisa Vermelha Lá Trás Vai Tentar Esmagar Força E Toneladas De Músculo Então Eles Podem Matar Até Um Orc No Mano Mano E Caso Necessário Também Alguns Mecânicos Gostam De Dar Uma Implementada Nessa Defesa Dos Grux Locais Eles Utilizam Na Criatura Uma Espécie De Laser É Meio Que Uma Torreta De Laser Então É Uma Defesa Automática Móvel Que Está Junto Com O Gado Tu Olhando De Longe É Difícil Tu Distinguir Qual Grux É Normal Assim Completamente Lobotomizado Não Vai Fazer Nada E Qual Grux Pode Virar Extremamente Violento Do Nada Por Isso Roubar Grux É Algo Perigoso Tu Pode Ter Que Enfrentar Um Deles Violento No Mano Mano Ou Ainda Pior Quando Tu Está Observando Os Grux De Repente Um Começa Correr Na Tua Direção Com Maldito Laser Nas Costas Que Está Atirando Sem Parar Então Meio Perigoso Isso Aí O Custo Da Carne O Sabor Vale A Pena Mais O Custo Para Vender No Mercado Negro E O Risco Que É Tentar Capturar Esses Bichos Fica Balanceado Agora Afinal Eles Também Podem Se Defender Alguns Poucos No Meio Da Manaca Na Maioria Não Tem Esses Implementações Mas Já É O Suficiente Para Assustar Populações Locais Famintas Ou Pessoas Que Estão Procurando Um Alvo Fácil E Uma Coisa Também Interessante Sobre O Grux É Que Ele Se Deu Super Bem Com O Império Porque Essa Criatura Se Alimenta De Quase Tudo É Uma Criatura Onívora Com Um Baita Sistema Imune Um Ótimo 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 Trato Gastro Intestinal Então Eles Conseguem Digerir Qualquer Coisa Que Tu Dá Para Eles Muito Melhor Tu Alimentar Eles Com Aquela Sopa De Proteína Reciclada De Corpos Esgoto Que Eles Geralmente Tentam Alimentar A População A Criatura Engorda E Aí Depois Tu Mata A Criatura E Tu Dá A População A Carne Muito Mais Gostoso Uma Delícia E As Pessoas Vão Preferir Isso Aí Até Que Consumir A Nojeira Que São As Rações Básicas Imperiais Então O Império Precisa Dos Gruks E Os Gruks Hoje Eles Vivem Assim No Caso Se eles Não Sabe Também O que Fá Porque Tão Cérebro Todo Cortado Mas Eles Vivem Como Nosso Rebanho Principal De Proteína No Futuro E Uma Coisa Eu Sei Que Talvez Um Episódio Sobre Gado Não É Exatamente O Mais Dinâmico Porém Sem Alimento Não Importa Quantos Soldados Tu Tenha Não Importa Quanto É A Tua Produção Industrial Porque O Ser Humano Não Vive Sem Comida É Necessário Alimentar A Tua População A Maior Parte Das Revoltas E Rebeliões Do Futuro Acontecem Pela Fome E Aliás Muita Gente Cai No Caos Pela Promessa De Uma Vida Melhor Se Não Fosse Alimentação Necessária Para Manter As Pessoas Vivas E A Promessa De Uma Qualidade De Vida O Império Seria Ainda Mais Ferrado Do 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 Ele Já É Hoje E Eu Achei Essa Arte Aqui Bem Interessante Aqui Pelo Mickey 199 88 E Achei Ela Bem Divertida Para Demonstrar O Processo De Domesticação E Como Manter Os Grox Em Linha Tudo De Bom Meus Amigos Vejo Vocês Na Próxima Esquentem O Seu Hambúrguer De Grox E O Imperador Protege